Bom galera, aqui eu vou fazer um vídeo do JFA, controle a longa distância com anticlipe. O que que acontece? A gente regula ele, aqui tá a pontinha dele mirada pro CD da Pioneer, e a gente regulou um CD que a gente achava máximo, um volume máximo que o CD chegasse. Então a gente botou aqui no volume 32 seria o máximo. No 32 ele estaria piscando aqui vermelho. Quando ele tava piscando vermelho no 32, a gente apertou aqui on off, ele ligou o anticlipe, e automaticamente quando a gente tentava aumentar ele abaixa o CD. Aqui eu vou mostrar um teste, eu vou aumentar lá no CD. Olha, foi até o 37, e já começou a piscar o vermelho. Ao mesmo tempo ele tá abaixando o volume. Ó, agora já tá no 32 de novo. O 32 ele deixa piscar vermelho, é como se fosse o led clip. Só que ele pisca poucas vezes. Se ele piscar demais, ele já baixa. Agora ele já baixou pro 30, e já não tá mais piscando. Então de vez em quando ele vai piscar. Ó. Então de agora em dentro ele destabilizou no 30 nessa música. E aqui a gente tem o crossover de 5 vias da JFA. Como já tá no 30 ali, a gente pode ligar uma via, cada uma já regulada, e ele vai ligar o som todo, sem clipar. E aí E aí E aqui por mais que eu tento aumentar ele Ele vai sempre abaixar automaticamente o volume Para nunca queimar o som Aqui tem o manual de instrução Se você já tiver o controle É só comprar a caixinha de anticlipe Que ela tem a função aprender E depois se você dar um toque no controle Ele já aprende o controle que é para ser usado E daqui ele vai ficar para sempre E aí